A polícia, ela não atira, ela reage. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? A polícia, ela não atira, ela reage. Há pouco tempo aí eu tive uma troca de tiro na Babassu. Pouco tempo. Inclusive foi a minha última antes de... De fato eu... Sair da área, né? É um local que é recorrente, pô. Você meteu ali, você vai trocar tiro. Não tanto quanto a Areal. Mas são próximos, né? Se desceu o Babassu, pegou a rua direto, você vai sair na Areal. São Nolasco, 11 de novembro. São Policarpo, Santo André, tudo ali pertinho. Então é uma região que dá acesso aos... O Babassu, ele dá acesso às principais... As principais áreas de confronto. Então é normal você passar ali e se encontrar com um bonde em deslocamento, tá ligado? O bonde saiu da Babassu, pra ir pro Areal. É normal, é uma área de passagem deles. E... Essa situação de confronto é assim. Depois do confronto você vê alguns moradores. Eles normalmente são pessoas que são ligadas ao tráfico. Que o filho é parente, alguém que é envolvido, né? Aí olha pra você com aquela cara feia. Com essa ideia aí. De que o causador do confronto é a polícia. Porque eles acham que o traficante ali tá certo. Não tá, pô. A gente tá trabalhando. Nós temos um emprego. Tráfico não é emprego. Como já disseram aí alguns políticos aí. Que o tráfico é um emprego que gera milhões e milhões. Isso aí a gente sabe que gera dinheiro. Mas não é emprego. É um Estado paralelo. É uma força contrária à força do Estado. É o Estado democrático de direito. É uma força contrária a isso aí. É, irmão. E a outra ideia é aquela, né? Que o cara, ele... Não necessariamente ele tá a favor do crime. Mas ele tem medo do crime. E da polícia ele não. Da polícia ele bate. É porque ele sabe que a polícia não vai fazer mal pra ele. Aí ele questiona a polícia e se revolta contra a polícia. E contra o crime. Ele não se vê nem no direito de se revoltar. Isso mostra qual é o lado certo, né? O lado que não faz mal a ele. Ele enfrenta. E o lado que faz mal a ele. Opa. Dá pra mim não. Eu falei isso no episódio passado. A convivência. Com o tráfego. Acaba criando uma intimidade. Ah, é fulaninho que eu vi pequeno aqui, pô. Na favela eu vi esse menino pequeno. Agora tá portando um fuzil. Mas ele... Toda vez que eu passo ele... Ô, tia! E aí? Tudo bom com a senhora? Então... Ah... O corpo estranho dentro da favela muitas vezes é a polícia. O corpo estranho dentro da favela muitas vezes é a polícia. Sabe qual é? Quando a gente tem aquele calinho no dedo. Então ele tem essa impressão, mas... É uma distorção. É uma distorção. Porque o correto ali, você mora na favela, tem suas dificuldades, acorda de manhã cedo, vai trabalhar, traga seu pão e viva a sua vida numa boa. O cara que decide portar uma arma de fuzil e viver um estado paralelo sem lei. Porque assim, aquele cara tá ali convivendo com você que é morador. Mas se por acaso ele só imaginar que você informa a polícia que você é X9, não vai haver julgamento, prisão preventiva, é morte. Os caras vão matar e fodeu, e acabou. A realidade é essa aí. Os caras vão matar e acabou. E aí nessa hora... Porra, cadê a polícia? E é o que eu falo. Algumas questões de política, de segurança pública, estão tirando o poder de polícia, da polícia, e pode ser que quando puxe a rédea, que vocês queiram dar o poder de novo a gente, a coisa já esteja avançada a um ponto que não tenha mais jeito. É. O lado de lá tá muito mais forte e a polícia bem mais fraca do que, infelizmente, acaba... Que já é, né, cara? Porque a polícia tem as suas fragilidades. Quando tu vai ver o armamento, o equipamento e tal, a polícia precisa se fortalecer muito ainda. Então, eu tô... Hoje eu tô afastado um pouco da área, assim. Não afastado administrativamente, administrativamente, por estar respondendo nada, não. Eu tô afastado por... Porque acharam que é melhor assim. O motivo eu não sei. Mas eu tô aqui pra cumprir ordem. Mas eu tava pensando em comprar aquela placa de cerâmica pra... A gente tá vendo um número muito grande de fuzil e a placa de colete que eu tenho é 380.40, 38, pô. É. É um peso a mais. Segurou. Quando eu tomei, quando eu fui alvejado, eu tomei um tiro de 9 no colete e segurou. Aqui um pouco acima da barriga, né? Como eu te mostrei aquela cicatriz hoje. Do tiro, o colete segurou. O cinto de guardição também segurou. A fivela do cinto segurou. Porque o tiro resvalou. Então ele já veio... Perdeu força. Mas o primeiro que foi frontal, que foi o que me lesionou, fraturou minha bacia, foi o da virilha. Né? Mas eu tava pensando seriamente em adquirir uma placa de cerâmica pra poder você sentir mais segurança de trocar tiro com os caras de fuzil. que é essa área aqui que a gente chama de garrafão. Se eu tomar um tiro de fuzil em algum órgão vital, o estrago lá dentro, velho, às vezes é irreversível. Se você for fazer um estudo de balística aí, olhar no YouTube, como os caras fazem naquela gelatina, né? Geleia. Como é o nome? Você sabe o que eu tô falando, né? Aquela geleia os caras usam pra fazer o estudo de balística, o trajeto que o projeto faz, uma ponta oca, né? Roliponte. O fuzil, ele tem um poder... No improviso, usam até sabão, né? Sabão em pedra. Sabão em pedra também. Você vê que o projeto é isso aqui. Mas esse estudo... Eu tô falando algo que eu ouvi e estou reproduzindo pra ser bem claro. O vácuo do fuzil, ele já machuca. O fuzil pra o tiro passar de raspãozinho assim na barriga, assim. A gente tem vídeos aí de cenas de guerra que eu já vi. De o intestino cair todo, assim. Então, mas isso dentro da gente é... Então, eu pensei, seriamente, em adquirir aquela placa de cerâmica que suporta fuzil, né? Torcendo que não pegue na cabeça, não pegue no braço, nem nas pernas, porque onde pega, arrebenta. Como o Matos teve, uma ocorrência com ele lá entre um confronto de uma facção e outra que o cara tomou um tiro de 7.62 no braço, o braço ficou só pendurado. Vai bater, vai arrecaçar. Mas batendo aqui, pelo menos, nos órgãos vitais, né? Tem essa devida proteção. Essa região aqui de Niterói é muito perigosa? Deixa eu andar em Niterói, não, cara. Todo mundo já sabe essa porra, já. Fica tranquilo. Fala. Por quê, irmão? Hã? Por quê? Tá a Tatiana que tá preocupada aí. Ela viu alguns comentários aí. Pô, tu foi olhar o celular, meu irmão. Rapaz, o cara já falou que a mulher é ciumenta, que a mulher é brava. Não, falei dela agora, foi olhar o celular. E foi olhar o celular que tá cheio de mensagem da Tatiana aí, cara. Ela falou, tome cuidado aí de ameaça de vagabundo aí na... Aí eu falei, filha... É, irmão, toda região é perigosa. Nós estamos no Rio de Janeiro, né? O potencial de acontecer uma merda no Rio de Janeiro é enorme. A gente passa por isso todo dia. Ainda mais eu desarmado, velho. É. Aqui no Rio, porra... Ah, tu tá com o Fala Glau, meu irmão. Tu tá com o Mano Walter Jujiteiro. Mano Walter resolve tudo pra gente, pô. Eu trouxe meu cortador de unha também. É, pô, porque... Não é não, Mano Walter? No jiu-jitsu não dá nada, não, pô. Dá problema se usar o ferro. É, o problema é que, né? A galera não tá só na mão, né? É foda. Não, mas aí já mudou. Aí escalou o nível. Exato. O uso progressivo da força aí já não é mais contigo. Sim, aí... Na mão é contigo. Aí os camaradas têm que entrar em ação. Aí... Camarada, né? É, aí... Te vendo aí. Pra aparecer, eu abençoe, né? É isso. Mas aí, irmão, fala aí. Foi olhar o celular. Toda vez que você olha o celular, você volta um outro homem, cara. Outro cara. Qual foi? Instalaram um prédio na tua cabeça aí? Fiquei um pouco preocupado de os caras invadirem aqui agora e fazer alguma coisa com a gente. Que isso, guerreiro? Que isso? Ah, meu Deus. Oi, antes de morrer, eu ainda vou matar mais gente. Mas o que foi? Papo reto. Não tô entendendo. Não, foi ela. Mandou alguma mensagem aqui que alguém falou aqui. Deixa eu ver. Posso ver aqui? Ah, mensagem de internet, pô. É... Eu já morri, porra. Vai. Baiano, vem pra Maré. Eu não vou não, filho. Vou não. Ah. Simar Júnior, da rajada. Se fudeu, morreu. CPO original da cidade nova. MIMJ em Gomadeira agora saiu. Depois, Baiano, vem pra Maré. A Maré vai tomar no cu. Então, os moradores da Maré de bem, não. Mas quem é do crime que vai se fuder, que eu não vejo bicho com ladrão em lugar nenhum do mundo, parceiro. Ah, ela plantou o chat. É, ela tome cuidado aí. Tamo na pista online. Não, mano, volta. Fala pra ele, mano, volta. Fala pra ele sobre as ameaças no chat. Ó, sexta-feira eu tô aí. O índio tá aí. As ameaças no chat, os caras entram, bonde de não sei o que. Tinha um camarada aqui, ele tava ontem e hoje também. Aí tem um filho da puta que falou aqui, que é esse aqui que me irrita. Manda ele falar do polícia que ficou sem coração e botou o sinal do doizinho. Caô. Iluminado. E tu falou essa parada. Falei. Mas eu queria que ele botasse, em vez de botar iluminado, botasse... Então esse é da Bahia. Botasse a cara dele. É, botasse a cara dele. Porque ele sabe, eu não sabia disso. Mesmo, olha só, por que que é índio? Fala aí, tão perguntando no chat também. E eu vi que tu tem o... O que que é isso? Uma fresta aí, mano? De tatuagem? É. Uma fresta, só que significa... Qual é essas tatuagens aí? Conta pra gente. Toda tatuagem minha, ela tem um significado. Ela tem um significado. Eu sou um cara que o meu maior hobby é viajar. Levanta só um pouco mais o braço, irmão. Por isso o Mapa Mundi, né? Chega lá pro canto da TV, mano. Vai mais... Aqui são o nome dos meus filhos. Depois desses três aqui, nasceu mais um, né? Que ainda não... Vou colocar o nome dele também. O... As armaduras aqui são armaduras espartanas. Esparta pra mim. Né? O braçal também. Eu tenho aqui o braçal. Esparta. Né? Com... Dá pra ver? Uhum. Com... Com... Obrigado.